Pedro Tessa é o torcedor aqui no estádio, o Enis que viva a sua escolha, como a pita, o árbitro começa o segundo tempo. Muito de trás, tem os dois dois laterais que são bons jogadores. Olha o Alex Amado levantou para o Japão, palma, Luno para a linha do fundo. Segundo palma, a bola passou para o Refate, o Japão fechou para o ali, meteu o coca na bola. Ele ganhou um gol no direito, o Luno meteu para o escanteio, jogou duas alemães. Sai o Rafael Refate, Gustavo dominou, falta na entrada da grande área em cima dele, Douglas. Boa jogada agora do Gustavo pelo lado esquerdo, puxou. Ele é o Chiquinho, é falta, Chiquinho bateu, pegou na barreira, Luno cai para fazer defesa, Douglas. Uma cobrança do Chiquinho que bateu de perna esquerda por cima da barreira. Quarenta e seis, cinquenta e sete, o J.F. Vig, vinte e oito minutos no meio de partida. Lá vem o Jesus, a bomba direita do J.F. Fechão. Eu gelei daqui, quase ouviu lá lá dentro, Juba. Por que o menino abre um pouco mais o jogo? O Alex Amado jogador de lado, com o C.B., de novo para o meio. Olha o Alex, termineu, trouxe para o meio a bomba, virou para o doutor, que o chamou. Chiquinho, ele prende, ganha da marcação, bateu, proteína, da bomba, durou, o T.B. Vem na frente agora, quase, quase mais um gol do T.B. no campeonato, hein, Doutor? É verdade, grande jogada lá pelo lado direito, o Chiquinho achou o pé da livre na frente da grande área, ele por sua vez chutou forte com a perna direita. Alex Amado, precisamos, urgente, melhorar esse time com a vida de outros jogadores. Tá bom, falei, então você deu para a música, vive sua escolha. Olha o Veneno abrigando, bola no meio, não me sai do gol, o Silvio, parece que o gol não vai sair, hein, J. Corta, é, o Braque da Avenida, linha de fundo, ganhou bem na diagonal, vai para o chão, mas falta o Vombor. Atenção, vai para a bola, Chiquinho, perna esquerda, vai para a cobrança, direita, a bola passa à direita, do gol, envia essa bola entrando no ângulo, direita, o J.B. no Azaleão. Ela passou muito perto, Viana, todos esperavam que ele fizesse o cruzamento dentro da área, por cima na direita, tentou inverter, cortou o jogo, voltou para a tenda, antecipou o G.D. O Mar, ganhou, foi para o chão, falta, agora é ponto, aborteu, mas o Vombor daí, Douglas. Agora é muito bom para quem pega ali com a perna esquerda, que é o caso do Chiquinho, que já chegou por ali. Flávio, direito, na entrada da grande área, o Chiquinho, perna esquerda, bateu, a esquerda do gol, tem de vila, e ponteu. É isso mesmo, pegou ali do Bicudo, que estava bem posicionado na barreira, Bicudo, meteu a cabeça na bola, Edmar vem, ganha, entrega a bola para o Diogo, Diogo na frente para o G.D. Atenção, invadiu o Vombardense, lá vai o G.D., correu do outro lado o Torino, Gilson nominou, prendeu, passou por um, bateu para o Diogo, bateu, defendeu o Feijão, duas vezes o Vombro de Feijão. Para evitar o segundo gol do Vombardense, e para deixar o Periquito no jogo. No alto, que está muito difícil, quem sabe agora com o Gustavo. Gustavo levantou, o segundo palo é forte, fechou para o Lajapa, não pegou, chega a bater a zaga, voltou para o Chiquinho bater em cima da marcação, ela quase sobrou para o Barzoni. É agora contra-golpe, G.D. contra Cassel, Lázaro voltou, está ajudando, Torino correu aqui na direita, bola para ele, dominou, Edmar vai para a bomba, Feijão segura no meio do gol, J.D. Chute o do Diogo de dentro da área, no meio do gol, Rodrigo Feijão abaixou a segunda defesa, e já ligou o ataque. O Chiquinho dominou, o Japa está lá na frente pedindo bola, bola para Everton, girou, vai para a bomba, bateu, não, e cai para fazer a defesa. Na boa jogada do Everton, ele tirou do zagueiro, fez um giro em cima, bateu forte com a perna direita, mas o goleiro Lully estava bem posicionado, segue 1 a 0 para a equipe do Rupaguenci. Vamos, chega para cortar a zaga, rebota Alex Amado, antes dele está cortando, Edmar Baronzinho na marcação do Gustavo, na frente do Jouza, ele contra o Bocha, ele ganhou na velocidade, no primeiro gol, é para o chute, Bocha, o goleiro está cortando, Juba! Sabe como é que é a contingência da coisa, olha o Ricardo. Olha o Douglas, dominou, vai para a bomba, a esquerda do gol da rede, pelo lado de fora, ele vendeu. Ele recebeu o Doudmar, em velocidade, de dentro da área, dando a bomba, sentou a direção, segue o segundo gol do Rupaguenci. Foi para fora, Rodrigo Feijão, quadro de 1 de natal. 48, o BN, meio de partida, a última volta do ponteiro, 1 a 0 pela equipe do Rupaguenci, a derrida vai perdendo a invencibilidade em casa, adiante do seu torcedor. Vai para a bola, Cassel, levanta na grande era, buscando o Barzoni, a bola sobe, o BN, chega para cortar Diego. Boa atuação desse lateral esquerdo, Diego, hein? Termina o jogo, fim de papo, reportagem liberada, 1 a 0 no Pardense dos Eucaliptos.